Oi pessoal, vocês estão assistindo isso daqui? Estão destruindo a Lava Jato. O Supremo está destruindo a Lava Jato. Agora eu te pergunto o que você brasileiro vai fazer para poder não aceitar isso daqui? Nós vamos... Tudo que foi construído pelo Sérgio Moro está sendo destruído pela Suprema Corte desse país. Estou com nojo desses caras. Não aguento mais viver num país com essa corja nos prejudicando. Estou no meu limite. Estou no meu limite. Eu quero que cada um de vocês se conscientizem. O que nós podemos fazer pelo Brasil agora? Chega! Chega! Ponto final de nós aceitarmos comer na mão desses caras aqui.